Alto Ave FM Palco de Rádio Olá, eu sou a Mariana, tenho 20 anos, sou residente de Vieira do Minho A minha mãe inscreveu-me neste programa, então eu decidi vir E esta música que eu vou cantar hoje a dedico a todos os imigrantes Cheguei ao fundo da estrada, duas legras de nada Não sei que força me mantém É tão cinzenta a Alemanha e a saudade tamanha E o verão nunca mais vem Quero ir para casa, embarcar num golpe de asa Pisar a terra em brasa Que a noite já aí vem Quero voltar para os braços da minha mãe Quero voltar para os braços da minha mãe Trouxe um pouco de terra Cheira a pinheiro e a serra Um pombas no verão Fiz 20 anos no chão Na noite de Amsterdão Comprei amor pelo jornal Quero ir para casa, embarcar num golpe de asa Pisar a terra em brasa Pisar a terra em brasa Que a noite já aí vem Quero voltar para os braços da minha mãe Quero voltar para os braços da minha mãe Vim em posse de bala Um diploma na mala Deixei o meu amor por trás Faz tanto frio em Paris Sou já memória e raiz Ninguém sai de onde tens Quero ir para casa, embarcar num golpe de asa Pisar a terra em brasa Que a noite já aí vem Quero voltar para os braços da minha mãe 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 Autoave FM